Hey, censuradas! Que tal começarmos esta maratona de vídeos todo dia em abril por um tema que vocês amam? Estreias de filmes deste ano com lésbicas e bissexuais. Bom demais, né? E pra ficar ainda melhor, todas as dicas de hoje podem ser assistidas através da Netflix. Gostou? Então já deixa o seu like pra eu saber que você quer que eu continue e trazendo este mesmo tema todos os meses do ano. Ou seja, filmes que acabaram de lançar ou que vão lançar no mês que a gente está. Antes de começar, eu queria te lembrar que a melhor forma pra você não perder nenhum dos vídeos que eu vou trazer todos os dias, o 3 de abril, é você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações, ok? São mais de 20 vídeos imperdíveis. Então não fique de fora dessa. Se inscreva pra garantir que você vai receber um aviso quando cada vídeo desses for ao ar. Ou seja, todos os dias às 9 horas da noite. Combinado? Bom, a primeira dica de hoje envolve um tema que alguns de vocês costumam me pedir por aqui. Filme LGBT asiático. Pois é, esse suspense psicológico japonês mostra a intensa história de amor entre duas mulheres. Na trama, Rei e Nanai são amigas de colégio. Bom, não só isso. Na verdade, Nanai é a mulher dos sonhos de Rei. Quando o Rei descobre que sua parceira de anos está sofrendo abusos do marido, ela resolve matá-lo pra mostrar o seu amor por Nanai e pra ajudá-la a escapar do seu agressor. Durante uma fuga sem rumo, os sentimentos das duas pegam fogo, incitando uma paixão intensa. Assim, as duas tentam encontrar o amor em meio a esses acontecimentos caóticos. Este filme quente, cheio de intimidade e romantismo, é baseado na série de mangás escrita por Tim Nakamura e estreia mundialmente no dia 15 de abril. O drama LGBT se chama Ride or Die, mas você pode encontrar uma Netflix pelo título em português. Ou seja, tudo por ela. E aí, vocês também fariam de tudo pra proteger quem você ama? Ou vocês acham que a Rei exagerou um pouquinho? Agora, presta atenção, hein, galera, porque a próxima dica é simplesmente uma estreia de hoje. Sim, sexta-feira, dia 2 de abril. O filme que eu vou te contar agora acabou de ser lançado na Netflix. Esta dica você não pode perder, hein? Comenta aqui embaixo, estreia de hoje, pra eu saber que você tá me assistindo até agora. Eu acho que vocês vão adorar descobrir que se trata de um filme sobre uma pessoa real, a cafetina Madame Claude. Este drama francês super quente e complexo se passa em Paris dos anos 60 e mostra que a influência da Madame Claude vai além do mundo da prostituição. Porém, a chegada de uma jovem ameaça mudar tudo. Gente, a primeira cena do trailer já é logo um beijão lésbico. Entretanto, não dá pra dizer muito bem em que contexto que ele foi dado e nem se essa parte LGBT vai ser muito explorada no filme. Bom, mas vamos esperar que sim, né? Este drama político-biográfico é o primeiro filme francês da Netflix em 2021, além de ser o primeiro filme, nos últimos 40 anos, a focar na vida da famosa dona de bordéis francesa. Antigamente, nos anos 70 pra 80, vários filmes sobre ela foram produzidos, então já dá pra ter uma ideia de que a vida dela chama bastante atenção, né? Bom, pra quem quiser assistir ao filme, o título deste original Netflix, em português, se chama Os Segredos de Madame Claude. Se você for assistir, depois volta aqui e me conta aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem quiser receber vídeos também aos fins de semana, é só clicar aqui no botão Seja Membro, que tá embaixo desse vídeo, e escolher a melhor opção, a opção que tem mais na sua cara, tá bom? É isso, um beijo e te espero lá no Instagram com dica extra. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto